Boa tarde pessoal, beleza? Vamos aí pessoal, é mais um dia Vamos voltar pra casa agora Um trechinho complicado Tem que atravessar com segurança Bom pessoal Fiquei aí alguns dias, algumas semanas Sem postar nada Estamos de volta aí Mais uns vídeos Eu fiquei alguns dias aí sem a minha câmera Bom, exatamente fiquei sem Eu resolvi dar uma mexida nela aí Eu fiz a adaptação aí do microfone externo Fiz a adaptação aí Vou usar o microfone externo No momento eu estou usando O microfone externo agora Que eu já tinha né Eu tinha o microfone já da minha antiga câmera Eu voltei a usar ele Fiz uma adaptação aí Ficou boa Gostei bastante Do trabalho realizado A carretona passar né Gostei bastante O microfone que eu estou usando é um É uma réplica tá Não é original Mas é um microfone muito bom Comprei aí no site aí da China É... Eu fiz mais essa adaptação Pra mim Poder usar com a moto né Em breve aí Tô pensando aí Em adquirir uma moto Começar a fazer uns videozinhos de moto E eu precisava fazer essa adaptação Eu ia gravar o áudio separado Eu ia gravar no celular E na edição eu juntar os áudios Juntar o áudio Com o vídeo da câmera Mas aí Eu fiz um teste Eu não gostei muito Porque é Dá um pouco mais de trabalho Você sincronizar Sincronizar E com adaptação é bem melhor Nossa Que erro pra caramba Então Como eu estava falando É... Pra sincronizar Dá trabalho Eu achei chato Sabe Aí eu resolvi fazer Eu peguei bastante video aí No YouTube É... Eu peguei um exemplo aí Um modelo aí De... E quem faz Essas adaptações aí Tem... Tem o DudaCell Aí DudaCell Obrigado pelos videos aí Aprendi bastante aí Com seus videos E tem o PatoMotos aí Deixaria de agradecer também Ao PatoMotos Seus videos são bem legais aí Da hora mesmo E... De certa forma Vocês me ajudaram aí Nos seus videos Tem alguns outros videos aí Também do pessoal Ensinando a fazer É... A minha câmera É uma SJK modelo M20 Então Nenhum desses dois Eles não mostram Como abrir Como fechar Tal Eu fui encontrar Esses videos aí Num... 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 Nos canal gringo Alguns canais gringo aí Que eles mostram Passo a passo Abrindo a câmera A SJK M20 É uma câmera boa Pra se trabalhar Fazer essa adaptação Boa É... No sentido de Você abrir ela Entendeu? É... De você abrir E fechar Porque... Assim... O... O display O display da câmera Não é colado Entendeu? É um problema muito bom Você abrir ela É... Só é chato Só foi... Deu um pouquinho De trabalho Pra... Pra me fechar ela Que eu preciso Precisei retirar a lente Tive que retirar a lente Da câmera É... Colocar o adaptador O adaptador P2 Fêmea Que assim Deu um trabalhozinho Pra encontrar esse adaptador Que eu não quis Colocar aquele adaptador Aquele jack Que tem a rosca Porque... Ficava muito volume E... Na minha câmera anterior Eu fiz essa adaptação E ficou dando microfonia Ficou dando aquele... Aquele chiado E eu não gostei Aí eu procurei bastante Aí um adaptador E eu encontrei aí Um adaptador muito bom É... Ele é bem pequenininho No meu caso Da M20 Tem que ser Quanto menor Tem que ser melhor Quanto menor É melhor o adaptador O áudio fica bem melhor E assim Deu trabalho Pra me fechar Porque O adaptador Ele fica Encostado Com a lente E... Deu trabalho Aí nessa parte Aí que eu tive que Prender ele Ali Eu não usei cola Porque ele ficou Bem justinho Com... Com... A lente Ficou bem justo Não ficou forçando Entendeu? Ele não ficou forçando A lente Ele ficou bem justo O encaixe do buraco Eu fiz um buraco Ele encaixou Ele entrou Sob pressão O buraco Infelizmente Eu não tinha Pessoal Broca Não tinha uma furadeira Adequada E uma broca Adequada Pra furar Aí eu tive que furar No ferro quente No ferro de solda E fui reabrindo Com a faquinha Não ficou melhor Porque não foi com a furadeira Mas ficou ótimo Eu gostei muito Do trabalho que eu fiz Por eu mesmo ter feito Eu fiquei muito feliz Com o resultado E assim pessoal É O trabalho que o O O O Dacel faz É um trabalho excelente Eu não Eu não tive oportunidade ainda De comprar um dos produtos dele Por questões financeiras Mas assim É um trabalho Muito bom O trabalho dele O trabalho do Pato Motos também É um trabalho Muito bom Eu vejo Vejo a galera aí Elogiando o trabalho Dos dois aí E assim É Por eu ter feito em casa Cara É Eu economizei bastante Entendeu O risco foi meu É Eu Eu assumo Total Prejuízo Que vem a dar A fura aí Mas assim É Meu amigo também Meu amigo Alex aí Me ajudou na 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 Solda E Ele tem muito mais experiência Que eu É Em soldar É Só sou um curioso Na verdade Né Meu amigo Alex aí Obrigado Alex Pela força É Ele soldou pra mim aí Os fiozinhos na placa Ele desplugou Ele tirou O microfone original O microfone original E Soldou Os fiozinhos aí Né E assim pessoal A câmera Ela ainda continua Com o microfone original Microfone interno Quando eu plugo O externo Ele corta O interno A câmera A câmera não perdeu A função original Do áudio original É uma câmera Muito boa É um SJKM20 aí Ótimo Qualidade de imagem Muito boa É Só que assim Eu tava querendo Já um tempão Fazer essa adaptação E assim pessoal Eu recomendo Se Se você não souber Não tiver uma noção Como você Vai trabalhar Como você vai fazer É Eu recomendo O Dudacel aí O 4Motos Tem um canal deles aí Vou ver se eu deixo Na descrição aí Do vídeo É O canal deles aí Aí lá você encontra O contato Entendeu Eu espero Que tenha ficado bom Esse vídeo aqui O áudio Vamos ver Como é que vai ficar Aí na edição É O próximo vídeo Eu vou ver se eu mostro Aí o microfone Que eu vou estar usando Diariamente com o carro Talvez É Eu vá fazer um Vou comprar um Um extensivo Passou É um alongador Sei lá De P2 Pra mim Alongar ele O microfone Ele tá aqui Do lado Da câmera Ficou um externo Do lado da câmera Eu vou ver se eu alongo ele Faço uma pequena adaptação Aqui Uma Famosa gambiarra Só que gambiarra É um nome meio Meio escroto Aí vamos falar Adaptação Uma coisa mais Moderna Vou fazer aqui Pra colocar do lado Pra ele ficar do lado Do rosto Aqui próximo da boca É E mudar de lado Que como eu ando Com o vidro do carro aberto Aqui Meu carro não tem ar Aí eu tenho que Dar com o vidro aberto Né pessoal O calor é É demais Mas assim Esse vídeo é mais Pra mim Falar pra vocês aí O motivo De eu não ter postado Mais vídeos Se você não é inscrito Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu joinha Você deixando seu like aí Do teto do teto do teto Do teto do teto do carro Do teto do carro Eu tô aguardando Eu tô aguardando Comprei um suporte Do para-brisa Vou trazer alguns conteúdos novos Vou tentar mostrar um pouco Do meu carro Algumas modificações que eu fiz Falar um pouco sobre o meu carro Mas isso vai ser conteúdo Para outros vídeos